E aí, rapaziada, galera, eu tô de volta de novo novamente, galera. Esse aí, rapaz, depois da recuperação, vamos fazer essa caçadinha aqui, galera, nessa cebazinha aqui, ó. Aqui, galera, eu tinha colocado coco, milho, mandioca e, ó, o que restou, galera. O sol tá muito quente aqui em cima, galera, tá meio complicado pra ver, mas tá aí, ó. Só sobrou coco, babassu, galera, aqui. A mandioca e o milho comeram tudo aqui, ó. Essa serra é bem antiga, galera, tá com uns... Acho que uns 15 dias, mais ou menos, galera, foi quando eu fiz. Eu adoeci aí, não tinha nem como eu vim aqui, galera, e agora, ó. Olha como tá ali, galera, tá limpo aqui, ó. Tudo limpo aqui, galera, ó. Tem coco rio lá em cima, ó. Aqui, galera, com certeza que as pacas também acertaram, galera, não foi só escutinha, não. Eu acho que Nambu também, Juriti, Sururina, aqui tem. Tem bastante, como aqui é no morro. Elas acertaram aqui, com certeza, galera. É isso aí, rapaziada, tô de volta. E o objetivo é esse aqui, ó. Fazer essas peradinhas aqui. O cocobabaçu, galera, ó. O mutazinho que eu fiz lá, ó. No dia que eu fiz a ceba, eu fiz mutazinho. Não mutaz não, só um pau. Que eu vou armarrede lá em cima, lá. Pra mim colocar os pés em cima, galera. Então, é isso aí, rapaziada. E aí, rapaziadinha. Tô de volta aqui em cima, ó. Avisada aí, ó. Tá alto, galera, aqui não tá baixo, não. Aqui tá bem alto. Mas é isso aí, a visada aqui dali, ó. Tá lá. Um monte de coco babassu, lá, ó. Puxar aqui uns um pouquinho, aí. Tá aí, ó. É isso aí, galera. Tá aí, eu limpo ao redor aí, ó. Onde é que ela chega, eu ia abrindo aí, ó. Acho que ela vem ali de cima ou aqui de lado, galera. Não sei. Mas é isso aí, galera. Avisada é essa daí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá um pouco claro ainda, galera. Não tá bem escuro mesmo, não, aí, ó. Mas embaixo aqui já tá escuro. É a seva aqui, galera. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, deixa aí o like. Quem gostou do canal também, galera, se inscreva aí. E quem não gostou, tem o deslike que tá bem abaixo também do vídeo. Pode deixar o deslike aí, galera. Quem não gostar do conteúdo, beleza? Só não quero comentário de crítica, galera. Se você for criticar, por favor, não entre no vídeo. Mas se não gostou também, basta deixar o deslike aí que eu vou entender muito bem, galera. Então, fique à vontade aí pra quem quiser se inscrever. E se gostar do vídeo, deixa aquele like aí que vai ajudar muito o canal, beleza, galera? Aí, rapaziada. Olha aí, galera, a selvazinha do coco aí, ó. Coco babassu. Tá muito bom, galera. Acho que não era essa daqui, não. Apetito. Tem coco lá, ó. Olha lá. Muito coco ruído lá, galera. Rapaz, no último vídeo aí era um totó que tava atuzigando. Agora, um peitico logo aqui ao lado, galera. É isso aí, rapaziada. Quem gostou, se inscreva aí. Deixa aquele joinha. Quem não gostou, deixa aí o deslike aí. Só não quero crítica, galera, que ofende muito, né? E a gente não merece, galera. A gente caça pra se alimentar, não por esporte, beleza?